Você já se perguntou o que nos move? Aquilo que nos inspira, que faz o nosso olho brilhar e que nos motiva a querer sempre mais? Nós da WEG somos movidos por energia, tecnologia, desafios e oportunidades. Assim, todos os dias, damos novos passos, abrimos caminhos e evoluímos, tratando o futuro como um assunto do presente. Quando o assunto é energia, é comum ouvir o nome WEG. Além de sermos uma das maiores fabricantes de máquinas elétricas do mundo, a WEG é sinônimo de soluções tecnológicas inteligentes, oferecendo produtos que consomem menos energia, produzem mais e automatizam processos. Na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, temos o desafio de criar fontes geradoras de energia renovável, atendendo demandas sociais, econômicas e ambientais. Além disso, atuamos na geração de soluções para a mobilidade elétrica, desenvolvemos tecnologia de automatização para empreendimentos e produzimos tintas líquidas, em pó e vernizes eletroisolantes. Antecipando tendências como a indústria 4.0, novas fontes energéticas e mobilidade elétrica, trabalhando para a criação de indústrias e cidades mais eficientes, mantendo-se em constante evolução, sempre buscando novas tecnologias e soluções. O que o mundo vai ver amanhã, nós da WEG estamos desenvolvendo hoje. Se tem uma coisa que gostamos, é de encarar desafios. Seja local ou global, continuamos a cruzar fronteiras. Essa vontade de ampliar horizontes só cresce e motiva a busca por níveis internacionais de qualidade cada vez mais exigentes. O ciclo de oportunidades da WEG se completa com cursos técnicos e com vagas disponíveis nas unidades espalhadas pelo mundo. Assim, cada colaborador tem a chance de se desenvolver, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Nós somos a WEG, movidos por energia, tecnologia, desafios e por oportunidades. Uma empresa que vai continuar a cada dia dando novos passos, abrindo caminhos, evoluindo e tratando o futuro. Como um assunto do presente. WEG. Transformando energia em soluções.